Rei aos 15 anos e o fundador da França. Vamos falar sobre Clóvis I? Clóvis I se tornou rei dos francos aos 15 anos e fundou a dinastia Merovinja, que durou mais de 200. Ele foi o primeiro rei a governar todas as tribos francas unificadas, se tornando um forte aliado do Império Bizantino e um rei cristão. O Império Romano no Oeste estava enfraquecido por conta dos ataques bárbaros dos Hunos, Visigodos e Ostrogodos, além do declínio econômico no final do século V d.C. No ano de 410 d.C., após um cerco de três dias comandado pelo rei Godo Alarico, Roma sucumbiu. Em 470, com a queda do imperador Rômulo Augustus, o Império do Oeste desabou. Após a queda de Roma, muitos reis bárbaros reclamaram a parte do Império para si. Um desses reis conquistaria a Galha e fundaria uma dinastia que duraria mais de dois séculos. Seu nome era Clodovec, conhecido como Clóvis I. Em 481, com a morte do seu pai, o rei Kilderic, da tribo conhecida como Franco e Salianos, Clóvis assumiu o trono com apenas 15 anos. O nome da sua dinastia, Merovinja, vem do seu avô, Merovec, que lutou ao lado dos romanos e morreu em 456, também d.C. Bem preparado pelo seu pai, o jovem rei Franco não demorou muito e logo se tornou uma importante força militar. Clóvis e seus primos Ragnachar e Chararic lutaram contra Siagreo na batalha de Soasson no ano de 486. Siagreo fugiu para Toulouse, sudoeste da Galha, pedindo refúgio ao rei Vizigudo, Alarico II. Clóvis seguiu Siagreo e exigiu que Alarico o entregasse. Alarico, tentando evitar uma guerra com Clóvis, entregou Siagreo, que foi levada para Soasson, onde foi decapitado. No fim de 486, Clóvis já havia capturado as cidades de Rouen, Rennes e Paris. Já em 491, ele controlava todo o oeste e, nessa mesma época, ordenou os assassinatos dos reis francos Chararic e Ragnachar, parentes e aliados. Em 495, Clóvis aumentou seu poder na Galha quando comandou os Alamanos, uma confederação de tribos germânicas do alto rio Reno. Suas vitórias influenciaram sua conversão ao cristianismo. Identificado por alguns estudiosos como o último rei pagão, Clóvis I, percebeu que se converter ao cristianismo seria de extrema importância se ele quisesse garantir a lealdade do povo franco. Em parte, sua conversão aconteceu devido ao seu casamento com a princesa Clotilde de Borgonha, a qual sua família era ariana, mas ela era uma cristã. Gregório de Turs escreveu Clóvis casou-se com Clotilde, filha dos borgonheses e cristã. A rainha incessantemente pediu ao rei que reconhecesse o deus verdadeiro e abandonasse os ídolos. Mas ele não se converteu até que a guerra com os Alamana e Clodice. Os dois exércitos estavam em batalha e houve um grande massacre. O exército de Clóvis estava quase destruído. Ele levantou os olhos para o céu, dizendo, Se me consideres vitória sobre esses inimigos, creirei em ti e serei batizado em seu nome. Segundo Gregório, Clóvis saiu vitorioso e reconheceu o deus cristão. Clóvis, com sua inspiração religiosa, iniciou uma guerra contra os visigodos arianos, uma espécie de heresia, que seria a sua campanha de maior sucesso militar. Essas investidas levariam os visigodos de volta para a Espanha, gerando maior segurança ao reino dos francos. Depois de se converter ao cristianismo, Clóvis travou uma guerra com os bárbaros visigodos que durou todo o seu reinado. Em 507, na Batalha de Voelê, ele derrotou o exército visigodo e matou seu rei, Alarico II. Antes da derrota, Alarico pediu ajuda ao rei Ostrogodo, Teodorico, que era seu aliado, mas Teodorico foi impedido pelo imperador bizantino Anastácio. Ele devia, primeiramente, lealdade ao imperador, que havia apoiado sua ascensão ao poder. Teodorico, assim como Alarico, eram cristãos arianos. Por isso, Anastácio jamais permitiria um ataque a Clóvis I, que era cristão nisseno, considerado um verdadeiro cristão. Mesmo que a intervenção de Anastácio não tivesse ocorrido, seria pouco provável que Teodorico apoiasse Alarico contra Clóvis. Já que o rei Ostrogodo era casado com a irmã do rei Franco. A situação de Teodorico era bastante complicada. Casado com a irmã de Clóvis I e sogro de Alarico II, ele havia enviado uma de suas filhas para casar-se com Alarico. Depois da vitória sobre os visigodos, Clóvis retornou a Tours, onde foi presenteado com uma túnica roxa de cônsul. Governando de Paris, ele manteve o controle das províncias pertencentes aos visigodos. Clóvis I morreu em novembro de 511 ou 513, deixando um reino de misturas culturais romana e germânica, idioma, culto e lei. Ele acreditava que preservar muitas das culturas antigas romanas era bastante importante. Seu reinado foi inspirado no de Júlio César e ele derrotou os alamana, borgoenses e visigodos, estendendo seu poder no norte para o oeste e também ao sul. Já com sua morte, a expansão dos francos chegou ao fim. Seguindo a tradição, após a morte de Clóvis I, o reino dos francos foi dividido entre seus quatro filhos, que pouco fizeram, mas seu nome continuou durante a sua dinastia, os merovingios. Clóvis I é considerado o fundador da nação moderna na França. Falando especificamente da conversão do rei Clóvis, podemos pegar a narrativa de Godefrey Curte, que conta como foi o desfecho da batalha contra os alamanos. Esse grito representa o próprio povo no momento mais solene de sua existência. É um pacto proposto a Cristo pelo povo franco e que ele ratifica. Pois, tão logo Clóvis o tinha pronunciado, a sorte do combate inverte-se bruscamente. Os soldados de Clóvis retomam a coragem. A batalha se restabelece, o exército franco volta à carga, os alamanos se curvam. Seu rei sucumbe na refrega. Eles depõem as armas e no próprio campo de batalha pedem clemência ao rei dos francos. Este os trata com doçura e generosidade e, contentando-se com sua submissão, põe fim à guerra. Pode-se comparar tal fato ao ocorrido com o imperador Constantino na batalha de Ponte Mílvia. Este fechou os anais do mundo pagão antigo. O de Clóvis abriu os anais do mundo cristão medieval. O destino do povo franco e com ele da Europa cristã começa a ir a ser traçado. Aquele rei pagão, que começava apenas a expandir seus domínios, no mesmo movimento, estende seus braços ao Deus Salvador e desloca o centro de gravidade da história. Cria a primeira nação católica e atrai para suas mãos o báculo da civilização, abandonado por Roma. A conversão de Clóvis não foi, certamente, um ato improvisado, pois nada de grande se faz de repente. É certo que, ao redor de Clóvis, tudo colaborava para conduzi-lo a isso. A ação benéfica e constante de sua esposa, as orações e esforços apostólicos dos bispos e missionários, entre todos os do grande São Remígio. Acrescente adesão à fé verdadeira por parte de seus súditos galo-romanos e até bárbaros. Sua consciência ficou, por assim dizer, sitiada. Faltava, porém, a adesão de sua vontade, que somente poderia provir de um ato livre e espontâneo seu. Ele teria podido, a exemplo de outros bárbaros ilustres, como Gondébaldo, rei dos búrgios, ou Teodorico, rei dos ostrogudos, permanecer surdo a tantos apelos e recusar-se a tomar a decisão transcendental. A grandeza de seu ato vem de ter aberto sua alma, na plenitude de sua liberdade, para a ação da graça, que o chamava a uma tão grande revelação. A vitória de Clóvis teve como efeito direto o desfazimento do perigo alamano. Tendo sido por séculos o terror do império e depois se tornado o terror dos francos, esse povo passou a inspirar apenas sentimentos de piedade aos vizinhos. E o rei dos francos, com seu ato de clemência, inaugurou sua entrada na família majestosa dos reis cristãos. Historicamente, essa vitória e a consequente conversão do rei franco abre caminho para a constituição da civilização medieval. Concluamos com Dickert. De onde vem a grandeza histórica do povo franco? Vem inteiramente do fato de a vontade transcendente criadora do mundo moderno, lei esse medieval, ter o escolhido. Na aurora desse mundo, ele foi chamado e atendeu ao apelo. Com uma alegre confiança, deu sua mão à igreja católica, foi seu discípulo e mais tarde seu enérgico defensor, e recebeu dela a chama da vida para portá-la através das nações. Tchau, tchau, tchau.